Vejo o mundo violento Sem paz e alegria, cheio de tormento O mundo, o mundo está aflito Em cada olhar, em cada olhar um grito Perdido na multidão Neste mundo cão Só há confusão Vejo que o mundo está perdido Vejo todo mundo iludido Aqui se fala em paz, ali se fala em guerra A revolução que o homem quer fazer Não vai resolver nenhum de seus problemas Porque a solução de todos os problemas Só vamos encontrar na palavra de Deus Só vamos encontrar na palavra de Deus Nela vamos encontrar a resposta para os problemas Nela vamos encontrar a verdade que temos pra seguir Jesus A revolução A revolução Profeta A quase dois mil anos Jesus A revolução Profeta Profeta A quase dois mil anos Jesus A revolução Profeta A quase dois mil anos